que é o crime de perseguição. Pra quem não sabe, há muito pouco tempo aí, poucos dias atrás, eu tô até com a lei aberta aqui, daqui a pouco eu pego ela pra gente, deixa eu ir direto aqui pra lei, né? Tá aqui, ó, foi sancionada uma lei nova, tá? Essa lei 14.132, dia 31 de março de 2021, tá? Foi sancionada agora, ela entrou em vigor na data da publicação, então não teve uma vacácio legisla aqui. E essa lei fez o quê? Ela trouxe o crime de perseguição, ó. O título do crime é esse, tá? Perseguição. E esse crime aqui de perseguição, do 147, letra A, ele trouxe várias coisinhas aqui pra gente, ele trouxe várias peculiaridades que eu quero esclarecer e colocar aqui pra vocês, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês sobre esse crime do stalker aqui, da perseguição. O que é, Rodrigo? Vamos ver como que funciona esse crime, tá? Qual que é a consequência, qual que é a abrangência, por que que ele foi criado. Bom, isso aqui já tem na legislação estrangeira, tá? Nós já temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, essa denominação do crime de stalker, que é o crime de perseguição. E ele fala o seguinte, ó, perseguir alguém, tá? Perseguir é o verbo do núcleo do tipo. Então nós temos aqui, perseguir. Perseguir, o que que seria? É a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse crime aqui, porque ele vai começar a aparecer aos montes, esse vai ser um crime que eu acredito que vai ser muito utilizado aí, como vários outros de ameaça, enfim. Tanto que ele é um crime 147, letra A. O perseguir, pessoal, quando eu persigo alguém, eu tenho que ter uma conduta reiterada por si só. Não tem como eu perseguir uma vez só. Então só a palavra perseguir já subentende-se que eu estou indo atrás de uma pessoa por diversas vezes. Eu estou reiteradamente indo atrás de alguém. Eu estou reiteradamente indo atrás de uma pessoa. Vamos dar o exemplo aqui da internet, que é onde isso aqui vai mais acontecer, mas pode ser também por qualquer meio, como está aqui na frente, tá? Mas eu vou falar um pouquinho agora só sobre essa parte aqui do perseguir e a parte da internet. Então vamos lá. Imagina que o cara, lá numa relação de violência doméstica, tá? Numa relação de coabitação e tudo mais, na relação doméstica, vamos dizer assim, ele começa a enviar mensagem de texto para a mulher. Então ele liga, ele via mensagem de texto, ele via mensagem no WhatsApp. Ele teve um caso, inclusive, esses dias que eu fiquei sabendo que foi muito engraçado, que o cara começou a mandar pix para a mulher sem parar, de um centavo. Ele mandava toda hora um pix de um centavo, mandava um pix de um centavo, mandava um pix de um centavo. E aí? Isso é crime? Isso não é crime? Agora é, né? Porque ele começa a perseguir a mulher ali através de enviar pix. Se bem que ele está enviando dinheiro. Então não dá para falar, pô, eu não quero receber dinheiro aqui. Mas enfim, foi a forma criativa que o réu achou de azucrinar a mulher lá. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, quando eu falo em perseguir, já subentende-se que é uma conduta reiterada. Então não é só mandar mensagem. Eu tenho que mandar mensagem, ligar, mandar mensagem várias vezes. Isso é perseguir. É ficar atrás. É ficar na cola de alguém em vários lugares, né? Eu até entendo que não pode ser através de um meio só, tá? Para eu entender que eu estou perseguindo alguém. Ah, estou mandando mensagem no WhatsApp. Mensagem de texto. Mensagem, eu sou bloqueado, eu continuo. E aí a gente vai para o segundo ponto. Que é esse aqui, ó. Reiteradamente. Por que a lei colocou reiteradamente? Se perseguir, já subentende-se que tem que ser mais de uma vez. Eu acredito, e eu acredito que assim a doutrina vai entender, que esse reiteradamente, ele quer dizer por dias consecutivos. Tá? Então não adianta só eu fazer dez ligações para alguém. E mandar dez mensagens. Eu preciso fazer isso em vários dias alternados, tá? Olha, eu mando hoje, mando amanhã, mando daqui quatro dias. Então além de eu estar perseguindo, eu estou perseguindo de maneira reiterada. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Por qualquer meio, ele abriu. Então pode ser internet, pode ser pessoalmente, pode ser indo no trabalho, não importa, tá? Então perseguir, já subentende-se uma conduta reiterada. E quando ele fala reiteradamente, ele quer acrescentar algo a mais. Que eu acredito que a doutrina vai entender, e assim como a jurisprudência, que é os dias consecutivos. Então eu preciso perseguir por dias consecutivos, tá? Então, vamos lá. Obrigado.